Olha, em abril do ano passado, um hacker foi preso acusado de chantagear a primeira-dama, Marcela Temer. Se Marcela não desse dinheiro, ele divulgaria fotos pessoais dela e da família que estavam num celular que ele clonou. O processo, que corria em segredo de justiça, agora se tornou público. Nele, se revela que havia uma outra chantagem. O hacker ameaçou revelar uma conversa de Marcela sobre um marqueteiro do então vice-presidente Michel Temer e que essa conversa jogaria o nome dele na lama. A reportagem foi publicada hoje no jornal Folha de São Paulo. A TV Globo teve acesso a todo o processo de investigação da Polícia Civil e de denúncia feita pelo Ministério Público de São Paulo. São 1.109 páginas que detalham como um hacker de São Paulo conseguiu ter acesso a arquivos pessoais da mulher do então vice e hoje presidente da República, Michel Temer. Em depoimento, o hacker disse que conseguiu pegar os dados após comprar um arquivo de computador no bairro da Santa Ifigênia, em São Paulo. Ele entrou nos arquivos remotos e copiou todas as senhas, fotos e até áudios de conversas de Marcela Temer, hoje primeira-dama, depois passou a chantageá-la. A Folha de São Paulo publicou que em abril do ano passado, o hacker mandou uma mensagem para Marcela, cobrando 300 mil reais para não divulgar uma conversa dela com o irmão. Achei que esse vídeo joga o nome de vosso marido na lama, quando você disse que ele tem um marqueteiro que faz a parte baixo nível. Pensei em ganhar algum com isso. A Folha de São Paulo apurou que o marqueteiro a que o hacker se refere é Arlon Viana, assessor do presidente Temer. Marcela respondeu, A polícia civil de São Paulo, que era comandada pelo hoje ministro da Justiça, licenciado Alexandre de Moraes, criou uma força-tarefa para prender o hacker. Silvoneide Jesus Souza foi presa em maio e condenada em outubro a 5 anos e 10 meses de prisão por estelionato e extorsão. Nenhum arquivo furtado do celular da primeira-dama faz parte do processo. E o áudio da conversa dela com o irmão desapareceu do processo. Em nota, a assessoria da presidência disse que a expressão jogar na lama, o nome de Michel Temer, está fora de contexto. E que a primeira-dama não vai comentar o caso. Também lembrou que a lei Carolina Dickmann preserva os direitos de privacidade das pessoas que tenham seu sigilo violado no meio digital. Nós tentamos ouvir o assessor Arlon Viana, mas não tivemos retorno.